Hoje eu apresentei três expedientes, o primeiro é sobre a questão do antigo lixão municipal A gente vem recebendo reclamações dos moradores Infelizmente, muito embora todos já saibam, há três, quatro anos nenhum município parou de depositar o lixo doméstico urbano naquele local Passou a depositar em uma área mais retirada da cidade Mas infelizmente, alguns munícipes ainda acabam depositando lixo doméstico na entrada E não é nem lá dentro da área do lixão, não é nem na parte bem interna, é na entrada do lixão mesmo, na via de acesso Então isso gera um problema, tem a poluição visual, tem a questão do insalubre, o mau cheiro, possibilidade de doenças Enfim, os moradores reclamam, ali recentemente se criou um novo bairro, o bairro Bom Sucesso Tem a questão do estágio municipal Chiquinho Carreiro, que ainda não finalizou, mas vai receber investimentos novamente Então a gente tem que pensar nessa questão Então estou solicitando a Secretaria de Meio Ambiente, justamente com a Secretaria de Infraestrutura e Obras que façam essa limpeza Mas claro, a gente sabe que a população tem que se conscientizar quanto a isso E parar de continuar depositando esse tipo de lixo naquelas imediações Outra indicação que eu fiz foi a questão da nossa praça municipal Que ainda não foi reinaugurada, a gente está no aguardo Mas que recebeu uma remodelação, uma revitalização Que eu até concordo, acho que é necessário Para centrar um cartão postal de qualquer cidade A única observação que eu faço, uma sugestão que eu faço É a questão do playground infantil, parquinho infantil, como a gente fala Eu entendo, eu imaginava que o parquinho infantil fosse instalado Um parquinho moderno, como a gente vê aí nas próprias escolas municipais O César Borges implantou um, o Carlos de Almeida Couto implantou outro José Davi também, como a gente vê em outras praças de outras cidades Por exemplo, a praça de Altaraguaia, você vê um parquinho mais moderno E pelo que eu percebi, no nosso caso, me parece que vai seguir aquele parquinho Aquele estilo mais antigo, aquelas estruturas de ferro mais antigas Eu até não sei se foi aproveitado o antigo e remodelado Ou repintado, dado uma manutenção Ou se caso foi, compro um parquinho no estilo mais antigo Então acho que a praça merecia, já que está sendo remodelado Um parque mais moderno para as nossas crianças E o último expediente que eu solicitei hoje Uma informação da Prefeitura quanto aos balanços financeiros desse ano Pelo menos em janeiro e fevereiro A gente entende que às vezes acontecem as dificuldades da parte burocrática Para o envio dos balanços Mas considerando que já estamos aí em abril Praticamente metade de abril E até agora a gente não recebeu nenhum balanço financeiro desse ano de 2023 Então é importante para nós vereadores Para a gente fazer de uma forma melhor o nosso trabalho de fiscalização Dos atos e dos gastos e das receitas do Poder Executivo Obrigado! Obrigado!